Oi gente! A dica de hoje é importantíssima, tá? Pra todo mundo. Então, eu já te peço pra compartilhar esse vídeo se ele for útil pra você, pois eu acho que todo mundo merece saber sobre essa mistura, que resolve mancha, gente, de gordura, mancha de óleo mesmo, inclusive em roupa que já foi lavada. Quem é que nunca espirrou óleo ou azeite na roupa? Me conta nos comentários. Nesse vídeo, você está vendo imagens da minha camiseta, essa aqui mesmo, toda respinhada de óleo, que fiz questão de lavar antes, sem tirar a mancha, deixar secar e fazer junto com você o processo pra que você veja como essa mistura, gente, é eficiente, tá? Uma amiga, certa vez, ela me descreveu um vestido de festa dela, né? Que ela gostava muito, que tinha uma mancha enorme, escurecida, que nunca tinham conseguido tirar e eu não precisei ver o vestido pra saber que era uma mancha de óleo. Ela usou essa mistura e recuperou um vestido muito querido que estava há anos sem uso por conta da mancha. E você também pode recuperar qualquer roupa, tá? De qualquer tecido que tenha manchado de óleo assim. E eu quero saber se você vai conseguir com a dica desse vídeo, tá? Não deixa de me contar lá nos comentários depois. A gente sabe que se respingar óleo, gente, na roupa, basta um bom detergente, tá? Eu prefiro de coco pra tirar a mancha na hora. Mas se o óleo ou a gordura secar na sua roupa, ou mesmo você lavar a peça, acontece muito com a mancha de óleo, porque você não viu. Então você precisa da receita dessa mistura, tá? Precisa também aprender o jeito certo pra lavar. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu e Alfredo, ó, aqui ó, estamos aqui pra te ensinar truques da minha casa diretamente pra sua casa. A mistura vem direto do meu e-book de 2017, publicado e vendido na Amazon, chamado Adeus às Manchas. Tem link dele aqui na descrição. E eu aprendi essa receitinha com o professor de Química Textil, Vladimir Constantino. Anota aí agora a receitinha super fácil de fazer, que vai te salvar. Eu espero, né? Como me salva aqui muito na minha casa. Você vai colocar metade de lustra móveis, esse creminho branco, com metade de detergente de boa qualidade. Eu já falei, o de coco é o meu preferido, tá? Especialmente pra essa misturinha. Qualquer detergente de qualidade vai funcionar, mas eu prefiro o de coco, tá? Se você quiser fazer pouca quantidade dessa misturinha, você faz, por exemplo, uma colher de sopa, né? De lustra móveis e uma colher de sopa de detergente. Eu tô misturando aí 25 ml do lustra móveis com 25 ml do detergente de coco, meu preferido. Vai acontecer uma reação química, você vai adquirir um liquidozinho super fino, tá? E você vai jogar sobre as manchas de óleo, tá? Como eu tô fazendo aí. Precisa deixar pelo menos 10 minutos antes de começar a esfregar. Você vai precisar de uma escova macia, ideal, né? Pro seu tipo de tecido aí da sua roupa. Mas presta atenção, você precisa esfregar da maneira mais eficiente, que é o seguinte. Você vai em todos os sentidos da trama. Pra lá, pra cá, vai e volta em todos os sentidos. Pra cima, pra baixo, pros lados, em todos os sentidos, tá? E uma esfregação muito boa também é a circular. Eu adoro, porque eu acho ela super eficiente. Por quê? Quando a gente vira, né, o líquido da misturinha no tecido, a gente já não vê onde a mancha tá. Então, pra gente garantir que a gente tá esfregando tudo, a gente faz essa esfregação mais eficiente. Pode ser, claro, que a esfregação não tenha sido tão boa e a peça, depois de lavada, ainda fique com algumas manchinhas. Mas nesse caso, gente, repete o processo, tá? Toda vez que acontece comigo, eu repito, tá? Só assim. E aí vai sair tudinho. Depois que esfregou, você vai lavar normalmente essa peça. Se você lava a mão, lava a mão. Se você lava na máquina, né, lavadora, faça como eu faço. Deixa o produtinho ali, só joga essa peça dentro da máquina de lavar, tá? Sem mesmo enxaguar. Não enxagua antes, joga na máquina direta. Se você quiser conhecer minha técnica pra não precisar passar roupas também, pra sua roupa se secar no varal ou no cabide com a parede passada, assista ao vídeo que está no card e na descrição. E olha só a imagem aí da minha blusa sem nenhuma manchinha depois de seca. E aqui estou vestindo ela neste vídeo pra vocês. Adeus mancha de óleo, inclusive de roupas já lavadas. Um beijo pra você e a gente se encontra. Até!